Fala amantes do bandolim, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje mais uma vez no canal Tocando Bandolim, eu sou o Rafael Ferrari e vou te dar umas dicas sobre a escolha de um case ou de um bag, enfim, de um acessório importante pra te cuidar e carregar, transportar o teu bandolim pra cima e pra baixo, beleza? Mas antes disso, queria pedir pra te se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo todo dia tem vídeo novo falando sobre bandolim, então não esquece de se inscrever, ativar as notificações clicar no sininho pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos lá! Bom, vocês tão vendo que eu tô aqui com dois tipos de case, né? Um é um bag aqui na minha esquerda, tá? Aqui na minha mão esquerda é um bag e aqui na minha mão direita é um case, tá? E apesar deles parecerem iguais, eles são bem diferentes e eu vou falar pra vocês como que eles são diferentes e o porquê. Vamos lá! Bom, esse aqui é um bag personalizado, vocês podem ver aqui, tem a marca do meu trabalho, né? O bandolim campeiro, tem as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, sou gaúcho, né? Então eu levo comigo as cores do meu estado, que tem a ver, que remete à música que eu faço, né? E esse aqui é um bag, tá? Feito nesse acabamento, que é um tecido bem resistente, tá? É um tecido bem resistente mesmo, totalmente personalizável em termos de cor e tal, da maneira como tu quer aqui o corte ser pra lá, ser pra cá, ser na diagonal, ser reto, tá? É um tecido bem resistente, ele tem uma impermeabilidade bem legal, tá? Tem um bolso aqui na frente, tá? Onde eu guardo minhas coisas, aqui tem um chaveirinho do bandolim campeiro, porta palheta, na verdade, tem um captador que eu vou botar Gold Pro Captadores, eu vou falar dele no futuro, que eu vou colocar no meu novo bandolim, tá? E é um bolso que serve aí pra gente guardar os acessórios, tá? E levar cabo, corda, enfim, algumas outras coisas. E ele é um bag bem simples, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o acabamento dele por dentro. Ele tem uma outra partezinha que eu tirei aqui, que é uma espuma um pouco densa, que o braço descansa em cima, tá? Eu tirei dele na mudança e depois não achei mais onde que ele tá. Ele faz com essas alças aqui, que são ótimas pra carregar como mochila. E ainda tem o pegador aqui, pra você levar na mão. Um fecho super resistente. E tá aí, super compacto, bem leve, tá? E o diferencial desse bag, que é um bag, não é um case, é que ele tem uma trava de alumínio aqui de fora a fora na frente e outra trava de alumínio aqui de fora a fora atrás. Vocês podem até ver que ele tem esse relevo aqui, tá? Na parte de baixo ele tem esse acabamento em couro, tá? Que é pra não desgastar quando deixa o instrumento de pé. Tem aqui nesse lado também, né? Vai deixar o instrumento de lado assim, ele vai pegar essa parte no chão ou de pé vai pegar essa parte aqui e não vai desgastar o tecido, tá? Então, é um bag bem compacto, bem leve, feito pelo Noé Correia, que é meu parceiro já, olha aí, ó, da Arca, Bags e Cases. Vou mostrar aqui pra vocês em close. Tá aí, pra quem quiser ver, da Arca, Bags e Cases. É um parceiro já há 14 anos, é meu parceiro. Desde logo que eu comecei a tocar, ele virou meu parceiro e já tive todo tipo de case dele, bag e tudo mais. E esse daqui é um bag econômico, tá? Protege bem o instrumento, obviamente que tem que cuidar, não pode deixar cair, não pode largar no porta-mala de um carro vazio, não pode deixar atrás do banco do carro. É uma série de cuidados que tem que ter porque ele é um bag, tá, galera? Ele não é um case, né? Um hard case, tá? Mas ele é ótimo pra andar na rua, pra pegar ônibus, pra andar no metrô. Ele é muito bom porque ele não vai pesar, né? Tu pode colocar nas costas e beleza, ele é pequenininho, não atrapalha. Dá até pra pegar o metrô, andar de ônibus, é tranquilo. Tirou das costas, coloca tranquilo no banco, assim, entre as pernas. É maravilhoso, tá? Agora eu vou mostrar esse outro aqui que parece com aquele lá, mas é diferente. Esse aqui, ó. Vamos bater mais forte, ó. Esse aqui é feito de fibra de carbono, tá? Ele é 1 por 8, ou seja, ele tem umas travessas aqui, umas treliças, assim, largas, de fibra de carbono. E ele é feito com uma espuma de alta densidade, que é muito leve, tá? E que combinada com essa fibra de carbono, vira um case duro, tá? Ele é duro e ele tem uma certa resistência pro bandolim. Ele é abertinho que nem o outro. Tem essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó. Que ela sai, tem um véu. Dá pra colocar mais pra baixo e tal. Que é um descanso pro braço aqui. Se quiser tirar, botar a corda embaixo, essas coisas, dá pra colocar também, tá? Pode bater por dentro, ele é bem forradinho e tem essa armação de fibra de carbono, tá? O mesmo acabamento do outro, a alcinha aqui, bem legal. Ele tem, também dá pra botar, fazer ele de mochilinha por nas costas. É ajustável, tá? Tem aqui esse, essa proteção aqui, que é pra, ó, duas aqui. Quando largar ele de pé assim, né? Pode ver que ele tem um shapezinho já definido, ó. Né? Um contorno ali do bandolim. Quando largar ele de pé assim, ele não desgastar o tecido, né? E tem embaixo também, ó. Né? Pra quando largar de pé. Tem um fecho super resistente. Tá aí, ó. E além de tudo, é muito leve. Ele é um pouquinho mais pesado que o outro, mas é muito leve e protege bem mais, tá? Então eu tenho andado muito mais com esse aqui. Independente de onde eu vou, eu tenho usado muito mais esse. Tenho deixado o outro mais pra deixar o instrumento em casa mesmo, assim. Tem outro cavaquinho ali, bandolim. Cabe ali dentro, eu coloco ali. Tá? Mas pra sair, pra viajar de avião, de tudo, eu não despacho, porque o bandolim é pequeno, eu não despacho quando eu viajo de avião, mas eu levo ele na mão. Ele é compacto, ele é um pouquinho mais robusto, mas mesmo assim ele é compacto. Pode ver que ele tem o bolso aqui também, tem correia, tem corda, tem os alicates aqui pra trocar corda, flanelinha, não sei o quê. Dá pra colocar cabo aqui dentro, aí vai te dar uma ajeitada aqui. E também aqui, ó, onde é que tá aqui? O nosso, ah, esse aqui tá aqui, ó, o nosso Noé, de novo aí, da Arca, Bags e Cases. Então, é o primeiro cara que eu saiba que faz no Brasil de fibra de carbono e ele faz também com Kevlar, tá? Tem um novo modelo, que não é esse aqui, esse aqui foi um dos primeiros que ele fez. Tem um novo modelo agora que tem todo um revestimento de Kevlar, né, fibra de carbono e Kevlar, e ele faz essa parte de dentro da armação com um material que é aquele material que faz prancha de surf, que é super resistente. Então, ele fica muito leve, muito resistente e combinado com a fibra de carbono e o Kevlar, né, a fibra de carbono é muito resistente e leve e o Kevlar, pra quem não sabe, é um material do qual é feito colete à prova de bala, é usado na aviação, é usado em armas bélicas, né, tanque de guerra, não sei o que, que é muito resistente, tá? E ao mesmo tempo é muito leve. Então, ele usa essa tecnologia, é um troço pioneiro no Brasil e apesar dele ter essa aparência, que é a aparência de tecido e parecer que ele é um bag, né, um bagzinho simples, que nem o de trás, ele é um case muito melhor que esses de madeira que tem por aí, tá? Primeiro que ele é muito mais leve, segundo que tu consegue ter o contorno perfeito do teu instrumento, tu manda fazer, tira a medida, faz um moldezinho na folha de papel do instrumento e manda pra ele e fica perfeito o encaixe do instrumento. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, o encaixe, pra vocês verem, ó, vou abrir, ó, pode ver, não caia, viu, fica encaixadinho e fica sem forçar o instrumento, não força em nada, ó, ó, tá confortável, não faço força, só que ele tá, né, encaixadinho ali. Eu fecho, ele não pressiona o instrumento, nem nada, fechou, posso pôr aqui, já era, tô com o bandolinho nas costas, levo pra qualquer lugar, 100%, tá? Então, essa tecnologia Kevlar e fibra de carbono não tem igual no Brasil, é pioneiro, meu amigo Noé Correia, lá do Rio Grande do Sul, da Arca, bags e cases também, recomendadíssimo, trabalha comigo há 14 anos, tá? E atende super bem todo mundo, já atendeu Dino Sete Cordos, Época de Ouro inteiro, Celsinho Silva, e pensa em algum músico famoso aí, brasileiro, ele já fez bags e cases pra esses caros, então, é um cara que tem experiência, tem mais de 30 anos no mercado e tá sempre se renovando, desenvolvendo essas novidades aí, no caso, esse super proteção pro instrumento é uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito vantajosa, porque além de eu conseguir personalizar, tem a minha cara, do meu trabalho, é muito leve, eu posso pôr nas costas, tem essa vantagem, ele é anatômico, assim, é gostoso de levar, não é um troço, não é como botar um case de madeira na mão, né, não é como botar um case de madeira nas costas, que é incômodo, ele fica batendo, machuca tudo, e ele é muito leve, tá? A diferença pros cases de madeira é que madeira com ferragem fica muito pesado e eu tava, há um tempo atrás, tinha uns hard cases pro bandolim e tal, acabei vendendo, porque tava dando problema no ombro, tava ficando com dor no ombro, com dor nas costas, de ter que levar ele de um lado só e de ser um troço muito pesado, né, muito pesado, pesava mais de 5kg com o bandolim dentro, então, muito ruim, esse aqui pesa praticamente o peso do bandolim e mais um pouquinho, então, recomendadíssimo, produto nota 10, feito aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, pelo meu amigo Noé Correia, da Arca Bags e Case, já sabe, se tiver querendo proteger o teu instrumento, Noé Correia, link nos comentários, pode falar com ele, pode falar que viu o meu vídeo, que ele vai te dar um tratamento especial, vai ser indicação minha, fala, ó, viu o vídeo do Rafael Ferrari no canal Tocando Bandolim, ele disse que era pra falar contigo e que tu ia me dar um desconto especial, que tu ia me dar um tratamento especial, conversa com ele, combina com ele as condições, ele é um cara bem bacana e ele com certeza vai te fazer, além de um case personalizado, um case que vai te dar muito conforto e que vai te, vai proteger o teu instrumento, que é a principal função dele. Beleza, gente? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração aqui de mais um acessório que é muito útil pra nós bandolinistas, eu tenho certeza que vai ser útil pra ti também, que quer proteger o instrumento. Se gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos nas redes sociais e não esquece de deixar um comentário dizendo que outros conteúdos tu gostaria de ver e se inscrever no canal, obviamente, clica em inscrever-se, clica no sininho e clica pra ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, um baita abraço!